Hoje vamos fazer mais uma receitinha de faça e venda e a receitinha de hoje é pão de mel, pão de mel sem ovo, fofinho, muito saboroso. Aqui na minha bacia, a bacia tá limpa, vou colocar peneirada, três xícaras de farinha de trigo sem fermento. Precisa ser uma farinha de trigo de boa qualidade, tá gente? Para o seu produto ficar bom, tem que ter ingredientes de qualidade. Agora eu vou colocar uma xícara de chá de açúcar refinado, a minha xícara é de 240 ml. Eu já tenho esse pão de mel no canal, já tem quase dois anos que eu fiz, agora voltei a fazer porque uma cliente, dona do restaurante, pediu porque os clientes dela tá procurando muito esse pão de mel. Como eu tinha saído daqui dessa cidade, passei quase três anos fora, eles ficaram sem pão de mel. Eu agora voltei a fornecer para eles. E hoje eu resolvi trazer essa receitinha novamente para vocês, tá bom? Que já tem no canal, vocês verificam lá, se eu não colocar na descrição, que eu vou colocar na descrição do vídeo. Todos os ingredientes novamente, tá bom? Agora vou estar colocando aqui, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Tudo peneiradinho, gente. Uma colher de sopa de canela em pó. Uma pitada de uma colher de sopa, uma pitada, como se fosse uma colherzinha de café, gente. De cravo em pó, ó. Uma colherzinha daquela menorzinha que tiver, de café. Para não ficar enjoativo o nosso pão de mel. Esse é o segredo desse pão de mel. Fica muito delicioso. E duas colheres de sopa de chocolate em pó. Estou usando 33%. 33%, 32%. É o que eu uso sempre nas minhas receitas, tá bom? Então, duas colheres de sopa. Agora eu vou estar peneirando tudo isso aqui. Passar aí esses gruminhos aqui, ó. E vou misturar tudo aqui muito bem com a colher. Pronto. Já misturei bem. Agora, vou colocar aqui nessa outra bacia. Deixa eu jogar esses grãozinhos fora aqui. Sobrou. Uma xícara de chá de mel. Gente, mas esse não é aquele mel caro. É o mel mais barato que você achar. Normalmente, eu compro esse, ó. Esse, ou glicomel. É o mais barato que tem. Então, uma xícara de chá de mel. Pronto. Vamos colocar aqui na bacia. Nesse refratário. Tirar todo o excesso. Pronto. Já tirei todo o excesso. Agora, aqui dentro, eu vou estar colocando também uma colher de sopa de manteiga. Estou usando manteiga sem sal. E que seja uma manteiga, gente, de boa qualidade. Quando eu estou produzindo mais, mais pão de mel, eu compro os tabletes de um quilo. Daquela margarina uso geral. 80% lipídios. Você pode fazer tudo com aquela margarina. Mas, como eu comecei agora, eu já tinha essa aqui, ó. É 80% de lipídios e sem sal. Eu uso uma colher de sopa na receita. E ela já está bem derretida. Porque está muito calor aqui. Mas, eu vou colocar aqui junto com o mel. E vou levar ao micro-ondas. Para ela terminar de derreter. Tá bom? Vou levar por uns 30 segundinhos só. Só para ela terminar de derreter. A nossa manteiga já deu uma derretida, ó. Agora, nós vamos colocar também duas xícaras de leite. Para dar uma mornadinha. Não é quente, gente. É morno. Como se fosse mamadeira de bebê. Duas xícaras de leite integral. Já deu uma mornadinha no meu leite. Agora, eu vou colocar aqui junto com o mel. Dá uma misturadinha. Para a gente estar colocando dentro da nossa massa. E a gente vamos colocando aos poucos. E mexendo. Ó. Gente. gente, já liguei o meu forno também, já deixei pré-aquecido a 160 graus já coloquei todo o líquido aqui dentro, ó, vamos terminar de misturar tudo muito simples de fazer esse pão de mel, gente, muito simples e o lucro, o lucro é bom, viu? muito bom o lucro do pão de mel, você só precisa fazer um produto de boa qualidade, para você ter sempre cliente, você precisa fazer um produto de boa qualidade já tem, acho que uns 10 anos já, ou mais, que eu trabalho com esse pão de mel e os clientes amam, viu? então faça, para você faturar com pão de mel, são pouquíssimas gente que não gosta, mas os que gostam, compre o mesmo, então já terminei de misturar tudo muito bem agora vamos estar colocando aqui nas nossas forminhas, que já estão aqui untadas, ó, untei todas elas com margarina, não precisei farinhar nada, só untei mesmo, margarina agora vamos estar colocando com a ajuda de uma concha, gente, ó, com a ajuda de uma concha e as forminhas, gente, não é para encher, tá bom? vocês deixam só até a metade, porque esse pão de mel vai crescer muito simples vem colocando assim, ó, até a metade da forminha não pode colocar muito, porque se transbordar, depois fica feia, as beiradinhas e assim eu vou encher todas as minhas forminhas essa receita rende de 35, 38, dependendo a quantidade que você coloca na forminha, tá bom? vou encher todas elas, depois eu volto com vocês já enchi todas as minhas forminhas, agora vou levar ao forno e quando estiver pronto eu falo para vocês, no meu forno eles levam no máximo 25, 30 minutinhos mas depende de cada forno, né? então vamos levar ao forno, quando estiver assadinho a gente volta meus pães de mel já assaram, já deixei ele esfriar um pouco para poder a gente tirar daqui das forminhas e é muito simples, gente, porque, ó, você passa, às vezes nem precisa passar a faca assim você fez isso aqui, ele já sai, às vezes, né? Não é sempre não mas você vai descolando assim, ó, do fundo e ele sai eu já tenho minha bacia aqui, já vou colocando as forminhas dentro para deixar de molho, então, ó, às vezes ele sai com muita facilidade, ó, para isso e eu vou colocando aqui na mesma forma, porque depois nós vamos rechear, abrir, né? depois desse processo aqui, é abrir ele no meio para a gente estar recheando ó, olha aí, ó então eu vou estar fazendo, tirando todos das forminhas depois eu volto com vocês já desenformei todos os pães de mel olha, agora a gente vai abrir ele mas a gente não separa as bandas e outra coisa, gente não deixe ele esfriar totalmente para poder desenformar, senão você vai ter trabalho para tirar do fundo da forminha, tá bom? É igual um bolo então, deixa ele ficar levemente morno para poder você desenformar então, aqui com a faca de serra você vem no meio abre e deixa assim sem separar é uma massa muito fofa, gente esse pão de mel molhadinha deliciosa viu? já ganhei muito dinheiro fazendo esse pão de mel então, o conselho que eu dou é que você faça e você vai ter um lucro muito bom e antes da gente terminar esse vídeo da continuação quero pedir para você que ainda não for inscrito já se inscreva ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente postar no canal venha fazer parte da nossa família é um prazer ter vocês conosco curta, comente, compartilhe essa receitinha maravilhosa nas suas redes sociais tá bom, meus amores? e você que já faz parte da nossa família quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui comigo fazendo parte do meu dia a dia fazer parte da minha família tá bom, meus amores? e agora eu vou estar abrindo todos eles depois eu volto com vocês pronto, gente já abri todos os meus pães de mel agora eu vou estar recheando olha, eu uso esse doce de leite só uso outro se eu não encontrar desse não estou fazendo propaganda mas pra mim é o melhor que tem tá bom? não é aquele doce mole é um doce pastoso não é enjoativo por isso que eu gosto dele então vamos estar colocando uma camadinha assim bem generosa tá bom? aí você vem aqui as laterais você dá uma arrumadinha com uma faca pra não ficar sobrando ó e fica assim mais um pra vocês verem coloca uma camadinha bem generosa ó tá vendo? aí você vem e fecha ó essas laterais aqui você dá arrumadinha com a faca e pronto vou fazer com todos depois eu volto com vocês já recheiei todos os meus pães de mel já deixo já derreti a minha cobertura gente não é chocolate é cobertura tá? tô usando cobertura ao leite e sempre que eu uso é a top da Howard não tô fazendo propaganda mas é a melhor que eu acho eu sempre usei ela e eu gosto muito dessa cobertura tá bom? então vamos aqui aqui eu tenho um garfo gente eu tenho um garfo que é próprio pra pra banhar os pães de mel mas eu não sei onde que se encontra tá bom? então vou deixa eu ver coloco meu pão de mel aqui vou pegar outra faca assim cubro ele com a cobertura eu derreti ela no micro-ondas de 30 em 30 segundos pra não queimar a cobertura aqui eu já tenho um papel manteiga pra colocar o nosso pão de mel aí que dá uma batidinha pra tirar o excesso passo aqui e com a ajuda da faca eu coloco ele lá num papel manteiga mais um pra vocês verem ó envolvo todo ele ó esse essa cobertura essa cobertura ela é bem fluida então ela é maravilhosa de trabalhar com ela tá bom? mais um e assim sucessivamente você vai colocando no papel manteiga pra ele terminar de escorrer e secar hoje tá muito quente aqui no meu estado ele não seca tão rápido mas no frio rapidinho ele seca tá bom meus amores? então vou fazer assim com todos depois eu volto com vocês pra gente embalar o nosso pãozinho de mel já banhei meus pão de mel agora vou fazer uns rasbiscos aqui com o próprio chocolate com a própria cobertura esses aqui ainda estão um pouco molhados ó daqui da ponta vou começar fazendo aqui ó uns rabisquinhos de vai e vem só pra dar um charmezinho vou e volto e assim ao contrário isso aqui é opcional viu mas vai deixar ele mais charmosinho nossos pão de mel já secaram olha a coisa mais linda você tira ele assim fica algumas rebarbinhas ó se não ficar muito você não precisa tirar tá bom se ficar muito vou tirar esse pedacinho aqui só isso aqui porque é um produto artesanal não precisa deixar ele assim perfeitinho não tá bom aqui eu tenho um saquinho de 14x10 a gente coloca ele aqui vira dá assim uma dobradinha aqui ó na lateral põe assim pra baixo e coloca a etiquetinha eu já tenho aqui minhas etiquetinhas que eu preenchi com o sabor e a data de validade tá bom é necessário colocar agora eu vou colocar minha outra etiquetinha personalizada olha aqui a nossa etiquetinha tá bom então esse foi mais um vídeo que eu fiz pra vocês com muito amor e carinho não esqueça de curtir compartilhar tem pessoas que está necessitando de ter uma renda extra ou a mesma que eles que estão desempregados gente é um uma uma sugestão maravilhosa de faça e venda tá bom então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau